Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem por aí. Pra quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. E antes de começar o vídeo de hoje, eu gostaria de agradecer imensamente a vocês que estão aqui nos acompanhando, chegamos à marca dos 10 mil inscritos aqui no canal, muito obrigada! E eu vou estar preparando uma aula aí pra gente comemorar essa marca que é tão importante aqui pra gente. Continue dando seu apoio aqui pro canal, ele é muito importante pra que a gente consiga cada dia crescer mais e trazer mais conteúdos pra vocês. Agora temos uma ferramenta nova, que é o Hypar, que vocês podem clicar, ela vai estar em algum lugar aqui embaixo no nosso vídeo. Então hoje, com muita alegria, começamos mais um curso novo, vai ser o nosso projeto Pingente Natalinos Fofos, volume 2. E dessa vez, no tema Presépio, dá pra vocês verem um pouquinho aqui do lado, mas na aula aí vocês vão ver com mais detalhes. Então, a nossa aula vai estar dividida em duas partes, essa aqui é a primeira. Assista ela de forma bem completa, pra que você possa acompanhar todos os processos que já vão estar adiantados. Todas as informações pra que você possa adquirir a sua pochila vão estar aqui na descrição do vídeo, então não esqueça de acessar. E se você ainda não conhece, eu te convido a conhecer as aulas gratuitas que nós temos no tema Natal aqui no canal. São várias aulas pra que você já possa fazer aí, baixar os moldes. Então agora chega de papiar, bora feltrar e aproveitem bastante essa aula, hein? Vambora! Vamos começar então dublando as áureas, tá bom? Então aqui eu vou utilizar a cola de silicone fria e reparem que eu vou aplicar principalmente na bordinha ali do recorte. Depois é só posicionar em outro pedacinho de feltro. Vamos repetir esse mesmo processo no cabelo também. Então aqui depois que a cola secar, é só a gente refilar esse feltro aqui da parte de fora. Procure manter a sua tesoura reta, tá? Não deixa ela deitar. E depois de recortar todas as peças, eu gosto de finalizar com a chama do isqueiro, com cuidado aqui pra não derreter o seu feltro. Vamos reservar o cabelo e aqui na áurea eu vou fazer um detalhe dourado aqui com esse relevo. Mas aqui você pode usar qualquer outro material, como meia pérola, passamanaria, tá bom? E agora aqui é só esperar esse material secar bem. A montagem dos bracinhos é bem simples. Eu vou juntar as duas partes do bracinho com a cola. Aqui eu tô utilizando a cola quente pra agilizar o meu processo, mas pode ser a cola de silicone fria também. Então depois de colar ali a parte da mãozinha, eu vou colar a parte de cima ali do bracinho, tá bom? Isso aqui é o que vai estruturar a nossa pecinha. Então aqui depois de colar bem, eu vou vir com a chama do isqueiro somente ali na mãozinha. E agora eu vou encaixar esse bracinho dentro da manguinha, ó. Então aqui a gente vai posicionar e vai aplicar um pouquinho de cola ali pra segurar essa peça. E depois vamos encaixar a parte de trás aqui pra deixar tudo bem alinhado. Vamos vir aqui agora com um pouquinho de cola novamente. E agora vamos trabalhar aqui com o ponto caseado, tá? Eu trabalho com essa argolinha aqui, eu já vou deixar a playlist de pontos de costura aqui na descrição do vídeo pra vocês. Aonde eu ensino vários pontinhos, todos em mais detalhes. Então aqui eu sigo fazendo o meu pontinho caseado normalmente, vou dar toda a voltinha aí nessa manga. Para o arremate eu vou dar mais um pontinho em cima do último ponto que eu fiz. E vou puxar ali a argolinha bem devagarzinho pra dar um acabamento bonito. Vou entrar com a agulha pela parte de trás ali da costura, puxar a linha e depois cortar. Os bracinhos ficarão então dessa forma. Aqui vamos ter também o véu de Maria, tá? É só um recorte simples no feltro. E aqui para a montagem do corpinho, eu risquei o mesmo molde do corpo na manta. E na hora de recortar, ó, eu vou tirar um pedacinho a mais pra que essa manta ela fique um pouquinho menor ali do que o corpo, tá bom? Então aqui o que a gente vai fazer? Vamos começar montando aqui o corpinho colando as duas camadinhas da manta, uma na outra. E depois vamos colar essa manta ali no corpinho. Tudo aqui eu tô fazendo com a cola de silicone frio, tá? Colei ali uma parte, vou aplicar a cola e vou colar a outra ali bem alinhadinha, tá bom? Então você aperta ali um pouquinho pra ver se vai tá tudo bem alinhado. E em seguida eu vou fazer o ponto caseadinho em volta da peça. Para o arremate eu vou dar um ponto em cima do último ponto que eu fiz. E em seguida eu vou dar mais um pontinho ali à frente pra travar bem essa costurinha e ela não correr o risco de soltar. Depois eu gosto de entrar com a agulha ali entre os dois feltros, sair pela parte de trás ali da peça e cortar a linha. Vai ficar dessa forma. Agora vamos colar aqui o mantinho, primeiro você encaixe bem ele ali pra ele ficar direitinho na posição e depois vamos aplicar a cola. Aqui eu estou trabalhando com a cola quente pra agilizar o meu processo, mas pode ser a cola de silicone fria também se você tiver um pouquinho mais de tempo aí, tá bom? Então sempre cuidado com a quantidade de cola aqui pra não vazar e não manchar a sua peça. Então o corpinho aqui de Maria já está pronto, vamos seguir agora para a próxima etapa, tá bom? Que vai ser a montagem aqui da cabeça da nossa Maria. Aqui eu furei o molde com a agulha, tá bom? Depois encaixei no roxinho e fiz a marcação com a canetinha fantasminha. E aqui eu vou fazer o bordado da boquinha utilizando essa linha de meada rosa, que eu acho bem bonita. Eu vou deixar a descrição lá no material pra vocês e vou trabalhar aqui com o meu ponto atrás, tá? É um pontinho que eu também já ensinei aqui no canal. Lembrando que a playlist com os pontos de costura que eu ensino aqui nas aulas vão estar sempre na descrição dos vídeos pra vocês. Se tiver alguma dúvida é só acessar essa playlist, tá bom? Então aqui eu já fiz o pontinho, vou fazer o arremate ali na parte de trás. Eu gosto de dar dois pontinhos pra ficar bem firme e vou cortar a linha. E agora vamos seguir aqui com a montagem, colando a franjinha. Eu vou aplicar um pouco de cola de silicone fria ali, ó, na parte de baixo. Reparem que eu deixei as pontinhas ali sem cola. E vou posicionar ali na cabeça da nossa Maria, tá bom? Então aperta um pouquinho pra cola dar aderência. E para fazer a parte de trás eu gosto de alinhar as duas partes do rostinho. Aplicar a cola, ó, eu deixei a parte ali da orelha, né, perto da orelha sem cola. E só depois eu posiciono o cabelinho pra ficar alinhada ali essa parte de cima. Reparem que fica uma pequena sobrinha aí do cabelo na parte de cima pra ajudar na hora da costura. Aqui para o enchimento também vamos utilizar a manta, porém aqui eu vou colocar três camadinhas. E na hora de recortar, ó, eu vou tirar ali a parte da orelha, tá bom? E vou também fazer o mesmo esquema de cortar essa manta um pouquinho menor do que o rosto. Pra que ela encaixe ali e a gente consiga fazer a costura. Vou unir as três camadas da manta com a cola de silicone fria. E aqui eu só vou aplicar a cola nas bordas, pra não me atrapalhar na hora da aplicação ali do olhinho e do bordado da sobrancelha, tá? Vou aplicar a manta agora no rostinho, também aplicando a cola só nas bordinhas. Vou encaixar ali direitinho e vamos repetir o mesmo processo com a parte de trás. Só que antes eu vou colocar essa fitinha aqui, ó, que eu já compro em rolinho mesmo. Aqui eu cortei a minha com essa medida que eu vou deixar aí na tela pra vocês, mas aí vocês podem ajustar o tamanho. Vou dobrar ela dessa forma, vou encontrar ali o centro da peça, tá? Dobrando ao meio pra ficar bem certinho. E vou usar aqui a cola quente, tá? Pra me ajudar a colar essa fitinha aqui e ela ficar bem segura. Então, pressiona um pouquinho até a cola secar. E agora sim, vamos fazer a junção da parte ali da frente da cabeça com a parte de trás. Apliquei a minha cola de silicone, junta tudo, sempre lembrando ali de ver se tá tudo bem alinhadinho, tá bom? Pra na hora da costura a gente não ficar ali atrapalhado na hora de costurar. Eu vou mostrar pra vocês aqui a forma que eu faço aqui no ateliê pra agilizar o meu processo, tá? Então, eu começo o ponto caseado ali por baixo do cabelinho e quem aí já acompanha as minhas aulas sabe que eu gosto de fazer a separação das orelhas das peças pra ficar com um efeito mais bonito, tá? Então, aqui ó, antes de seguir com o ponto caseado, eu vou entrar com a minha agulha ali entre os dois feltros e vou seguir fazendo um pontinho alinhavo, fazendo a divisão ali da orelha da cabeça, tá certo? Esse efeito fica muito bonito aí quando você faz a orelhinha separadinha dessa forma, tá? Então, terminado ali meu ponto alinhavo, eu volto com a agulha pra dentro do feltro, puxo ali pra parte de cima, entro com a agulha na última argolinha que eu fiz do ponto caseado... E sigo fazendo o meu pontinho normalmente, tá bom? Essa é a forma que eu gosto de fazer, mas você pode fazer primeiro a separação das orelhas e depois fazer o ponto caseado sem problema. Quando chegar aqui do outro lado, vamos repetir o processo, eu vou mostrar aqui caso fique alguma dúvida, tá bom? Então, ali ó, parei o ponto caseado, entrei com a agulha no meio dos dois feltros, faço o meu pontinho alinhavo pra fazer a separação. Quando terminei o meu pontinho, volto com a agulha pra dentro dos feltros, passo ali por dentro da última argolinha que eu fiz do ponto caseado e sigo fazendo o meu ponto caseado normalmente. Para o arremate, eu dou mais um pontinho em cima do último ponto que eu fiz, depois eu entro com a agulha ali entre os dois feltros e saio à frente. Depois é só recortar a linha bem rente ao feltro. Terminada essa parte, eu vou fazer o ponto caseado aqui do cabelinho. Quando chegar ali na fitinha, se você estiver usando essa mesma fitinha que eu tô usando, que ela é achatadinha, faça aqui o pontinho de união entre partes, tá bom? Que é um pontinho que vai garantir que essa fitinha vai ficar ainda mais presinha, eu também ensino esse ponto aqui no canal. Para o arremate do cabelinho, dei mais um ponto em cima do último pontinho que eu fiz e entro com a agulha ali pela parte de trás do ponto, saio à frente e corto a linha. E olhem só como fica bonitinho esse efeito da orelhinha separadinho, fica bem bacana, tá? Agora, vamos fazer aqui a parte do olhinho, né? Eu vou começar aqui travando a minha linha na parte de trás da cabeça, já vou fazer com a linha da cor da sobrancelha aqui, porque a meia pérola é bem pequenininha. Vou fazer a profundidade dos olhinhos, passando com a linha ali na marcação que eu fiz lá no início, vou passar aqui umas duas vezes, tá? Já vai ser o suficiente pra travar ali essa profundidade no lugar. E aqui eu já vou aproveitar pra fazer o bordadinho dos cílios e das sobrancelhas. Como é uma peça achatadinha, aqui eu já posso adiantar esse processo sem problema nenhum, tá? Então, reparem que são pontinhos bem simples, é só ir ligando os pontos que nós fizemos a marcação no início. Feita essa parte, eu já vou colar aqui o olhinho, que é uma meia pérola, eu gosto de utilizar essa cola aqui, que eu acho que fica bem mais segura. Eu vou deixar a descrição dela lá no material pra vocês. Então, fiz um lado, vou repetir o mesmo processo do outro lado. Já vou colar esse cabelinho aqui da frente que ficou solto, né? Quando a gente fez aquela colagem inicial. E vou fazer aqui também a bochechinha, tá? É o mesmo processo que eu uso aí em todas as minhas peças, que é utilizando a tinta de tecido. Então, a gente molha o pincel, tira o excesso em pedacinho de papel toalha... E vai dando batidinhas circulares ali no local da bochecha, até chegar o tom de rosado aí que você quer. E eu gosto de finalizar minhas peças com pontinhos de luz, com a tinta branca, tá bom? Mas é totalmente opcional, se você não quiser fazer aí, não precisa, mas eu acho que fica super charmoso. Eu faço uma bolinha maior e uma bolinha menor, e ela fica dessa forma. O cabelinho de trás a gente deixa soltinho por enquanto, tá bom? Vamos montar agora o Menino Jesus, tá? Lá no molde vocês vão ter o gabarito do roxinho. Aí vocês vão pegar qualquer retalhinho do feltro aí, né? No tom de pele do Menino Jesus. Vão fazer a marcação do roxinho. E vamos fazer aqui o recorte da manta apenas uma vez pra essa peça. Já o corpinho, ó, vocês vão recortar uma parte com esse vazadinho na frente, que é pra gente poder fazer o roxinho. Vamos aplicar um pouco de cola de silicone ali em volta, ó, tá bom? Cuidado com a quantidade de cola aqui. E vamos encaixar essa abertura ali, onde nós fizemos a marcação do roxinho, tá certo? Espera a sua cola secar um pouquinho. Se você quiser, pode usar essa cola aqui, porque ela tem um biquinho mais fino. Ela só não pode estar verdinha, tá? Porque pode acontecer com o tempo ela ficar verde. Se ela estiver transparente, pode usar ela, tá certo? Então, aqui a cola secou, vai ter a marcação desse cabelinho aqui, mas eu prefiro fazer ele à mão livre, tá? Eu acho que fica mais fácil de marcar do que de furar a peça. E agora, vamos fazer aqui o bordado com o pontinho atrás. O mesmo ponto que a gente utilizou pra fazer a boquinha lá da Maria, tá bom? O único trabalho aqui é que essa aqui é uma peça bem pequenininha. Então, vocês façam com bastante paciência aí, com bastante cuidado. Para o bordado, eu utilizei a linha de costura comum dupla na agulha, tá bom? Então, aqui agora eu já vou apagar a caneta fantasminha, pra eu não esquecer lá na frente. E vou agora refilar esse feltro aqui da parte de baixo, tá bom? Aqui você pode até tirar um pouquinho dele pra dentro ali, pra não te atrapalhar na hora da costura. Vou encaixar uma camada de manta, vou encaixar a parte de trás. E vamos fazer o pontinho caseado em volta aí, como já fizemos anteriormente. Nessa parte da cabeça, é a parte que você pode ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas assim, como eu apliquei pouca cola, ó, o pontinho ele tá fluindo tranquilamente, tá? É importante só que sua cola esteja bem seca antes de fazer os pontinhos aqui, tá? Agora, vamos colar aqui o mantinho dele da mesma forma que nós fizemos na colagem lá do corpo da Maria. Primeiro posicione, depois aplique a cola, sempre tomando bastante cuidado aqui com a quantidade de cola, pra não vazar aí na sua peça, tá certo? Então, aqui agora vamos finalizar colando a áurea do nosso menino Jesus. Aplicando a cola ali na cabeça dele, depois posicionando na áurea, tá? Pressiona um pouquinho até a cola secar. E aqui para a bochecha eu vou usar uma técnica diferente, porque é uma peça pequenininha. Eu vou fazer bolinhas ali, usando o cabinho do pincel com a tinta rosa, e depois eu faço ali os meus pontinhos de luz com a tinta branca, tá bom? Vai ficar dessa forma aqui. E se você quiser, você pode enfeitar mais essa áurea, como eu informei pra vocês lá na frente, tá? Vamos começar aqui então agora a montagem da Maria. Vamos encaixar a cabeça ali no pescoço, ó. Apliquei um pouco de cola, posicionei, apertei um pouquinho até a cola secar. Agora eu vou limpar bem o bico da minha pistola e vou finalizar a colagem ali da parte da frente com bastante cuidado, tá? Pressione até a cola secar totalmente e agora já podemos colar esse cabelinho da parte de trás que ainda estava soltinho, tá bom? Então a gente aplica a cola e vai posicionando ele ali na parte de trás da cabeça. Vamos seguir agora colando o cabelinho, tá? Da parte de trás, então a gente aplica a cola e posiciona o cabelinho. Ali na parte de cima não precisa deixar ele tão alto ali como eu deixei, tá bom? Você pode deixar um pouquinho mais baixo pra não te atrapalhar. Vou colar também um pouquinho ali a parte de trás pra dar mais uma fixada ali no pescoço. E agora vamos colar os bracinhos. Eu esqueci de um detalhe, gente, eu costurei os dois no mesmo sentido, tá bom? Porque aqui a gente vai colocar o menino Jesus como se Maria estivesse segurando ele no colo, tá certo? Então aqui vamos começar colando o menino Jesus ali no corpinho da Maria. E agora vamos encaixar o bracinho ali na parte de trás, tá? Eu começo aplicando bem pouquinho a cola ali na parte de cima do bracinho, pressiono até a cola secar e depois eu venho fazendo a colagem ali de acabamento, né? Da mãozinha na áurea ali do menino Jesus pra ela ficar bem presinha. É sempre importante que você pressione a cola quente até ela secar totalmente. O segundo bracinho vamos colocar nessa posição aqui como se ela estivesse segurando o menino Jesus, tá bom? Então sempre começo com um pouquinho a cola e depois eu vou fazendo a colagem de acabamento aqui aonde eu quero que a peça ela fique bem coladinha. Vou colar mais um pouquinho essa parte de cima aqui, ó, porque ela ficou um pouquinho solta, então eu quero que ela fique mais presinha no corpinho. E vai ficar dessa forma. Agora vamos colocar o véu, aqui eu vou dobrar ele um pouquinho ao meio pra achar ali, né, a parte bem central. Vou deixar uma marcação aqui de aproximadamente um centímetro, ó, de distância e vou fazer um furinho com a minha tesoura aqui, tá? Você pode dobrar a peça dessa forma que eu tô fazendo aqui pra fazer esse furinho, ele é bem pequenininho mesmo, tá? É só o suficiente pra passar ali a nossa fitinha por dentro. Então, passou a fitinha, encaixa ali direitinho e já vamos vir com a cola quente pra deixar esse mantinho ali no lugar, é bem pouquinho mesmo, tá? Ó, posicionei o meu manto, deixei a sobrinha ali pra frente. Isso pra quê? Pra que a gente possa fazer esse acabamento aqui de dobradura, ó. Eu apliquei um pouquinho de cola e dobrei essa parte da frente. Pra quem tá acostumado a assistir minhas aulas aí das Santinhas, sabe que eu gosto da dobradura do véu e do manto de forma mais natural. Então, colei ali a parte da frente, vou seguir já posicionando o manto ali na parte de trás, aplicando um pouco de cola. E para as laterais, ó, vamos fazer a dobradura e aproveitar o próprio movimento que o feltro faz quando a gente vai amassando ele, tá bom? E daí, é só ir aplicando a cola ali nas dobraduras que se formaram pra manter no lugar ali o formato, tá bom? Então, aqui eu vou colar a parte de trás também, ó, pra deixar bem fixada e vamos fazer o outro lado ali da mesma forma. O bom de trabalhar com o feltro é que ele já tem esse caimento bem bacana e conforme você vai dobrando, ele já vai deixando umas marcações bem bonitas, tá bom? Então, vou aplicando a cola pra segurar bem esse véu aí, as dobraduras dele no lugar, cuidado sempre com a quantidade de cola, sempre pressione até a cola secar totalmente, tá? Vou colar a parte de trás ali também, pra deixar tudo bem firme e agora vamos colar a áurea aqui da nossa Maria. Então, aplico a cola na áurea, posiciono ali na cabeça e pressiono até a cola secar e assim finalizamos a nossa Maria e o Menino Jesus. Vamos dar início agora à montagem do José, aqui eu já adiantei o corpinho, já recortei também o véu, já adiantei os bracinhos também e também adiantei a cabeça aqui do nosso José, tá bom? A única coisa que eu não fiz foi marcação de boquinha e na parte de trás eu colhei a fitinha por fora porque eu esqueci de colar por dentro, tá? Mas vocês colem por dentro. Aqui a barba e o bigode são recortes simples no feltro, eu já adiantei aqui também a áurea e agora vamos fazer o cajado, tá? O cajado também é bem simples, a gente faz o recorte do molde, aplica a cola de silicone frio e vamos fazer uma primeira dublagem aqui, tá? Espera a cola secar bem e aí vamos refilar esse feltro aqui, retirando todo o excesso e vamos fazer aqui mais uma dublagem, desculpa. Ou seja, nosso cajado ele vai ter três camadinhas do feltro, tá bom? Então, a gente recorta e depois vem com a chama do isqueiro em volta pra dar acabamento aqui e finalizar essa peça. Eu estou utilizando aqui o fio do sisal, do sisal não, da juta, eu tenho um pedacinho de juta aqui que eu já uso só pra fazer essas coisas mesmo. Então, o meu fio ficou aqui com aproximadamente essa medida que eu vou deixar pra vocês aí na tela e é a medida que eu vou usar pra tudo aqui nessa peça, tá? Então, se você quiser tirar um pouco dos fiapos, você pode vir com a chama do isqueiro bem rapidinho com bastante cuidado, tá? Porque a juta ela pega fogo muito rápido, então tem que ser bem rapidinho ali pra tirar os fiapinhos, ou você pode vir com uma tesourinha também. Aqui vamos colar a pontinha do fio ali na parte de trás do cajado e depois vamos enrolando. É igual a gente faz aqueles pirulitos de Natal? Então, o processo aqui é o mesmo, tá? Então, a gente vai dando toda a volta e chegando ali no finalzinho, vamos aplicar um pinguinho de cola e vamos recortar o excesso. Ele vai ficar, então, dessa forma, ó, bem bonitinho, tá vendo? Ainda deixei uns fiapinhos aqui pra deixar um efeito mais natural. Agora, eu vou adiantar aqui a parte que a gente já viu montagem, tá? Lá na aula da Maria, mas antes disso, eu vou fazer aqui a marcação da bochecha. Nesse caso, como a gente tem a barba, vamos utilizar ela como orientação aqui pra ver o limite de onde eu tenho que fazer a bochechinha pra ela aparecer, tá? Então, vai ficar dessa forma aqui. Agora sim, eu vou adiantar aqui, tá? A montagem da cabeça e do corpinho, pois já vimos aí anteriormente na aula da Maria. Vamos seguir aqui colando a barba, eu gosto de começar aplicando um pouco de cola ali no centro da peça, de posicionar, e aí só depois eu colo as laterais, tá bom? Sempre tomando muito cuidado aqui com a quantidade de cola pra não vazar aí e não manchar a sua peça. Vou repetir o mesmo processinho ali do outro lado e em seguida vamos colar o bigode. É só aplicar um pouquinho de cola ali mais na região central e colar ali no rostinho do nosso José, tá bom? Agora, pra colocar o véu dele é praticamente o mesmo processo lá da Maria, tá? Que nós fizemos. O que vai mudar aqui é a dobradura. Então, a gente encaixa. Vamos ver se tá tudo alinhado ali, ó. E já vamos começar colando a parte de trás, tá? Fazendo esse movimento aqui, ó. Então, aplicamos um pouquinho de cola ali na cabeça pra segurar o véu ali no lugar. E depois já pegamos essa dobrinha que o feltro faz naturalmente, ó, e jogamos ali para o centro da peça, tá bom? Que é pra dar o acabamento aqui e já ficar bem coladinho. Espera a sua cola secar um pouquinho. Se ela vazar é só empurrar um pouquinho ali com a tesoura. E vamos seguir colando aqui a parte da frente pra deixar esse véu bem posicionado ali no lugar. Repete o processo do outro lado. E aqui eu vou colar essas pontinhas de trás que ainda ficaram soltas pra deixar tudo bem firme. Feita essa parte, vamos voltar agora para a parte da frente, tá? Só espera a cola secar bem ali. E vamos usar aqui mais uma vez o fio do sisal, da juta, gente. Toda hora eu confundo com fio de sisal porque pode ser o fio do sisal, tá? O que sobrou ali do cajado é o que eu estou utilizando aqui pra fazer esse detalhe na cabeça. Então, eu aplico um pouquinho de cola, dou a primeira laçada, espero a cola secar. E vou dar outro nozinho, tá? E antes de finalizar o nó, eu dou mais um pinguinho de cola ali, aí sim eu puxo pra fazer o nó. Eu gosto de aplicar um pouquinho de cola ali também, ó, nas perninhas que sobraram, tá? Pra ficar bem fixado. E depois é só recortar um pouquinho ali do excesso. E aqui na parte da frente eu vou fazer mais uma dobradura pra dar mais um movimento aqui nesse véu e ele ficar ainda mais bonito, tá bom? Repito o processo ali do outro lado, ó. E vou ainda colar um pouquinho esse véu aqui na barba pra que ele mantenha essa posição e esse desenho que eu fiz, tá certo? É, vou colar aqui agora os bracinhos eu também fiz no mesmo sentido, tá? A gente vai costurar no mesmo sentido que nós fizemos igual lá na Maria. Vamos colar aqui agora o cajado com um pouquinho de cola ali na parte de baixo, ó. E vou encaixar bem na lateral do corpinho e só depois disso a gente começa a encaixar o bracinho. A gente vê ali a posição, esse primeiro bracinho eu vou encaixar ali por trás, ó. E vou colar com um pouquinho de cola quente pra posicionar ali no lugar, tá bom? Certifique que essa mão ela fique bem coladinha ali no cajado pra o efeito ficar bem bonito. E depois eu sigo colando ali a parte de trás. Sempre pressionando aqui até a cola secar totalmente. Aqui esse bracinho você pode colar pra parte de trás ou colar pra frente como eu vou fazer. Eu preferi colar dessa forma porque eu achei que ficou mais bonitinho, tá bom? Mas você pode mudar aqui a posição do bracinho se você preferir. Então, colo ali, ó, espero a cola secar. Vamos colar a áurea ali no lugar, como já fizemos anteriormente. E vou finalizar aqui fazendo os pontinhos de luz, tá? Esse pontinho eu só faço depois da peça pronta pra ver a posição bem certinha. Com isso, concluímos aqui o nosso José. E concluímos também aí a nossa Sagrada Família. Família, finalizamos a nossa primeira aula. Concluímos a aula 1 do nosso curso e eu espero vocês na aula 2. Tchau, tchau!